Daniel e Nailet são casados e vieram da Venezuela há pouco mais de dois anos. Segundo eles, fugindo da crise que tirou até a comida da mesa da família. Muitas vezes nós dormimos sem comer, nossas filhas dormiam sem comer. Eu deixava que minhas filhas dormiram muito de manhã, até 10 horas de manhã, para elas não sentirem fome. Para levar o sustento do dia para a minha casa, eu tinha que vender a peça do meu carro. Eu tinha dois carros. E um carro, vendi tudo. Os dois venezuelanos podem ser considerados refugiados. Refugiado é aquela pessoa que precisou deixar a sua casa, o seu lugar de origem, de uma forma obrigada, não por vontade própria. O casal entrou no país por Roraima, porta de entrada de milhares de venezuelanos no Brasil. Eles receberam a noite com os braços abertos, ajudaram a tirar a documentação e tudo isso. Depois de uma rápida parada em Brasília, eles conseguiram emprego numa empresa de construção civil em Goiânia. A empresa não rotula quem ela entra para dentro. Então, ela tenta contratar todas as pessoas que precisam de oportunidade. A empresa propõe esse tipo de oportunidade. E, no caso, ela trabalha também com essa questão dos refugiados. Ela, que trabalhava com marketing, faz acabamento de pisos e revestimentos. Ele, que era petroleiro, virou eletricista. Ganham para o sustento de duas filhas aqui em Goiânia e ainda mandam dinheiro para a terra natal. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e assim. E aí administramos e dá certo, graças a Deus. Em Goiânia, moram estrangeiros de 71 nacionalidades diferentes. Por causa da crise no país vizinho, a maioria hoje é de venezuelanos. Gente como a Nailete e o Daniel são mais de 1.300 pessoas. Goiânia é muito assim, é muita cidade. Muito grande. É, é muito grande, é muito longe tudo. Donde nós morávamos não é longe assim. Você tem que, para tudo, tem que pegar Uber, tem que pegar ônibus. E tem que esperar 60 minutos, uma hora, às vezes. É muito difícil no caso do transporte. O casal venezuelano encontrou comida, sossego e dinheiro no Brasil. Mas o sonho, um dia, é voltar para casa. Minha mãe, minha casa, temos tudo lá. Estou feliz no sentido de que a gente está trabalhando e a gente pode, pelo menos, comprar coisas para nossas filhas. E se quero voltar, porque minha família está lá. Ótimo. Vamos lá.